Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um episódio do CA Responde Muito obrigado pelo último apoio que vocês deram Nosso vídeo já tá batendo quase 6 mil views Mais de 1.500 likes Muitíssimo obrigado E para esse vídeo A meta é 1.500 likes Vamos lá galera, vamos bater esse recorde Se vocês quiserem 2.000 nós vamos ficar muito felizes Muito mesmo Se você chegou agora nesse canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever Siga nossas redes sociais que estão na descrição E Compartilhe Tá ligado moleque Se não, mete pipoca Ah Mete um memo Pergunta de Alex Marton 512 Hashtag CA Responde É impressão minha ou a ave engordou mesmo? Isso é uma pergunta mesmo, para ser respondida no CA Responde 2 Amor, tem pessoa dizendo que você tá gorda? Isso é verdade? Ah que não mãe, mentira Tu é fulgão? Uh, 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 uh Ela tá gorda mesmo E eu também Pergunta do Fernandes LOL Hashtag CA Responde Daniela e a ave, se vocês fossem obrigados a se tornar útil pessoa para o resto de suas vidas Quem vocês se tornariam e porquê? Manda um salve para mim, Leonardo, e para minha namorada Gabi Bom, primeiramente um salve para você danada e você Gabi Eu me tornei meu pai Porque ele me ensinou muitas coisas, ele é um cara guerreiro Ele batalhou muito para ter as coisas que ele tinha no Brasil E hoje ele tem batalhado muito para lutar contra essa operação que ele vai fazer E eu me tornei meu pai Porque ele sempre foi um exemplo para mim ser o que eu sou hoje Eu, para mim isso é uma pergunta muito difícil Mas eu acho que eu me tornaria Eleanor Roosevelt Ela era a esposa de um dos nossos presidentes O nome dele era Franklin Roosevelt E ela fez muitas campanhas sobre várias coisas Ela era uma mulher bem ocupada E ela conseguiu mais direitos para imigrantes e estrangeiros e crianças E ela fez muito mais também Então eu gostaria de ser ela Pergunta do Leonardo Martins de Queiroz Funk? Não, não, please, não! Não, cara, aqui Nada de funk, né, baby? Não vai ter mais funk nesse canal, não Pode ficar tranquilo, né? Fica tranquilo, tá? Não, não gostamos Pergunta de Janaína Santos Hashtag se a responde Vocês pretendem ter filhos? E quantos? Beijos, adoro o casal Beijão para você, Janaína Sim, eu pretendo ter filhos, acho que a Abby também Se não, você não vai ter filhos Que difícil, né? Se eu puder ter um casal, seria legal Mas se eu tiver um, já estou feliz E se eu não puder ter, eu não tenho problemas nenhum em adotar algum Primeiro, eu também penso da mesma forma Eu gostaria de ter um ou dois filhos, mas Se não der, eu gostaria de adotar um ou dois Pergunta de John Galt Por que você roubou o canal da Abby? Hashtag se a responde Na verdade, né amor? Eu nunca roubei o seu canal Isso é uma mentira E a gente sabe que lá no passado A gente resolveu os dois fazer um canal E tudo, né? Até lembro daquela vez que Foi assim, sabe? Minha querida Agora que a gente casou, tá ligado? O bagulho é louco O processo é lento E o canal é meu E se você não me der esse canal Eu vejo pipoca Abre tu mesmo Pergunta do canal LMVP Hashtag se a responde O que mais te impressionou ao chegar nos Estados Unidos, Abby? E você ao ir ao Brasil, Abby? Adoro vocês Beijos e sucesso Um beijão pra você, canal LMVP Pra mim, o que mais me impressionou foi A segurança do país E os preços, com certeza Pra mim, quando eu visitei o Brasil Eu adorei a cultura O povo instrumento Pessoas no Brasil são mais simpáticas E eu adorei o jeito de cumprimentar Me rindo no rosto e no abraço É muito diferente do que o meu sujeito aqui Pergunta do Orra Veio Hashtag se a responde Me passe a receita de ser tão lindo e sexy, Dan Ah, não tem muita receita, né, amor? O negócio é comer muito bacon Muito hambúrguer E... Pergunta de Thiago Oliveira Alves Daniel, você poderia perguntar A Abby e a sua sogra A respeito de inclusão de portadores De necessidades especiais E empresas, se há alguma lei Abraços Bom, primeiro um abraço pra você, Thiago A minha sogra, ela não vai falar Porque ela não sabe falar português Mas a Abby vai falar mais ou menos O que ela sabe a respeito das leis Aqui, ah, tem muitas leis sobre isso Todas as empresas e qualquer lugar público Tem que ter acesso para pessoas Com necessidades especiais Então, se você, ah, tem que usar cadeira de rodas Se você não consegue andar bem Qualquer coisa do tipo Você vai ter acesso Para um restaurante Ou qualquer lugar E se caso não tem Como eu já falei Até em resumos A loja fecha Ou toma uma grande multa Exato Pergunta de Vitor Paiva Hashtag se a responde Como foi que você pediu a Abby em casamento? E qual foi a reação dela E da mãe dela? Gorda Quer casar comigo? Quem é uma gorda? Hum... Fran Posso casar com a Abby? E morreu Pergunta da Sobrina Frost Daniel e Abby queria saber qual o emprego mais comum dos estrangeiros Hashtag se a responde Bom, na opinião da maioria das pessoas Acham que a construção é o emprego mais comum aqui dos estrangeiros Mas muitas vezes quando eu vou no Walmart Muitas vezes quando eu vou num restaurante até de mexicanos, né Baby? Tem muito estrangeiro trabalhando E não tem só isso Tem fast food também para se trabalhar, né Baby? A coisa que nós temos que lembrar é que estrangeiros não tem um trabalho que é o trabalho dos estrangeiros É assim, depende da sua faculdade, da sua educação Depende de quanto inglês você consegue falar E da sua evolução dentro da empresa Sim, depende de muita coisa, não é tão simples Tipo, ah, eu sou mexicano então tenho que fazer isso ou aquilo Não é assim Tá bom? Pergunta do Joselito Miller 2 Hashtag se a responde A Abia é tão fofa e boazinha Ela tem uma irmã solteira? De fato, eu tenho uma irmã Ela tem mais ou menos a minha idade Ela é muito mais linda do que eu Ela também usa o véu E o nome dela é Bia Ô Bia, vem cá Vem cá, por favor Ó, rapidinho, vamos dar um corte aqui para ela chegar, né? Um, dois e... Hi, friends! Essa é a Bia Ela não fala português Ela fala só inglês You speak English? Oh, eu falo inglês Ela é tão linda E solteira I love guys brazilian guys E ela ama brasileiros I love I hate Daniel But I love guys brazilian Bye bye guys I need to go because I have one party now Pergunta de Milene Manso Oi, seus lindos Quais são os top 5 de restaurantes que vocês curtem Beijos, adoro vocês Beijão pra você, Milene O top 5 de restaurantes meu, pessoal Primeiro é a Golden Corral Depois Ribate Depois Hardis Que é um fast food Depois é o Sombreiro Que é um restaurante mexicano Que a gente até mostrou muitas vezes em vídeo já E por último Old Charlie É um restaurante muito caro Nós comemos no final do ano passado Porque a gente tinha os cupons Então E a minha lista é essa Eu gosto de Golden Corral Eu gosto de El Sombreiro também Aquele restaurante mexicano Eu gosto de Waffle House Que é um restaurante solista Com comida Todas as comidas são de café de manhã Eu adoro Eu gosto de Arby's Que é um fast food também E Captain Deez Que é mais ou menos um fast food Mas ele só vem em peixe Eu adoro Agora eu fiquei com vontade Vamos comer Vamos lá Pergunta de Olga Beatriz Hashtag C.A.Responde Como vocês imaginam A vida de vocês Daqui a 10 anos Tchau Minha rapaziada Tudo bom com vocês Agora pega minha aspirida Pergunta da Marlene Paris Hashtag C.A.Responde Nani e Abi É a terceira vez Que faço esta pergunta Infelizmente Não foi selecionada Gostaria de saber Como é o clima daí Existem ciclones E tornados Como na Flórida Beijos Beijão pra você Marlene Bom Desde que eu cheguei aqui Teve uma vez Tornado É isso Mas Foi muito leve Então a gente Não tive muito Essa experiência Então a Abi vai explicar Mais ou menos Que ela mora muito mais tempo Aqui do que eu Não temos ciclones aqui Mas sim Temos tornados É muito divertido Quando Estou com um alarme Na cidade Toda cidade vai ouvir E todo mundo vai fugir Para o seu banheiro Ou Alguma parte da sua casa Que é mais segura É muito normal Eu sei Se você morar aqui Há um bom tempo Você vai se acostumar É muito normal E Além disso Temos primavera Verão Outuno Inverno Como Qualquer lugar E o inverno é tenso Vai ficando mais um vídeo Por aqui Muito obrigado Esperamos que vocês tenham gostado E duas coisas rapidinhas Cliquem aqui no meio Para se inscrever no canal Do nosso amiguíssimo Invitor Coitado Menino tem um nome tão feio Vai lá gente Clica aqui E dá esse apoio Para ele Porque Pô Eliseu é sacanagem Ai Comeditv Clica lá Canal top E nós temos Aí na descrição O Elvis Vopato Que fez a nossa arte Nossas thumbnails E sempre está nos ajudando Ele é nosso parceiro de arte Você que quer fazer a arte Para o seu canal Ou para algum trabalho Está aí na descrição O e-mail dele E o contato dele E fale que você vem do Casal América Para ganhar esse desconto E para você participar Do próximo vídeo Aqui ó Para você participar Do próximo vídeo Você tem que colocar Hashtag o que? VIA Responde E elas serão selecionadas Somente as perguntas Desse vídeo Para o próximo De segunda-feira que vem Demorou? É nós Queirais Tchau